O que é que se vê? Só que me deixe de dar os meus olhos Só pra você Só pra você E aí E aí E aí E aí E aí Mas tem que me perder Você se sabe com você Só que me deixe de dar os meus olhos E aí E aí E aí Que aí E aí E aí E aí